Acha difícil e complicado investir na Bolsa? E pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, pra facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Olá, bom dia, boa tarde para quem ainda não almoçou. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio. Nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. E hoje, quem nos acompanha neste programa é Marcelo Kfuri, coordenador do Centro Macro Brasil da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite e por ser nosso primeiro convidado no ano de 2022. Como é que o senhor está? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga divertir quem está escutando. Perfeito, obrigada, Marcelo. Bom, e temos também, é claro, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Zé, como é que você está? Como é que foi esse começo de 2022? Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Marcelo? Prazer enorme ter você aqui conosco. Em primeiro lugar, bom 2022 para todo mundo, está certo? Espero que todo mundo tenha passado um final de ano legal. Vamos começar aqui a nossa primeira conversa para 2022. Vamos falar um pouco sobre o cenário, o que a gente está esperando para 2022, como que a gente espera a economia em 2022, como é que ela deve se comportar. E a política também, obviamente. Quer dizer, 2022 é um ano de eleição presidencial, vamos ter aí muita coisa para conversar. Antes de mais nada, Marcelo, deixa eu começar a fazer uma pergunta bem geral, que eu acho que é importante. Quer dizer, qual é o cenário que vocês têm aí para 2022, para a economia brasileira, e como você está vendo aí esse cenário nos próximos meses? Olha só, Zé, o PIB desse ano deve ser fraco, mas eu não acho que vai ser negativo, não. Ano de eleição geralmente tem muito gasto público, o setor público apresentou números bem fortes no ano passado, em termos de superávit, e parece que as despesas foram baixas no ano passado. Então, eu acho que os estados e o próprio governo federal vão ter mais bala na agulha para gastar nesse ano. Então, a gente aí, eu pelo menos não estou achando que a gente vai para o negativo. Óbvio que vai ser um crescimento meio pífio, é menor que 1%, e também vamos ver como que vai comportar a inflação. Eu acho que já passamos o pior da inflação, e talvez no segundo semestre a gente já veja o Banco Central já não mais subindo os juros, ou pode até cair um pouquinho. Mas ainda é um pouco prematuro ver o que vai acontecer com a política monetária. Mas uma sensação que eu tenho é que o pior da inflação já ficou para trás. Óbvio que vai depender muito da questão como vai se equacionar os preços da energia elétrica, porque você tem que compensar as concessionárias. Já teve essas bandeiras para, em princípio, arrumar um pouco a casa lá, não deixá-las quebrarem no ano passado. Agora vamos ver como que vai ficar os reajustes para as concessionárias nesse ano. A energia, no ano passado, foi o grupo de preços que mais pressionou a inflação, principalmente em combustíveis e energia elétrica. E esse aí também vai... O desenrolado desses dois preços vão ser muito importantes para a gente saber como que vão se comportarem os preços no ano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma boa chance de a gente ter uma inflação metade do que foi ano passado. E o grande complicador para o ano é a eleição e como que vai comportar o câmbio. Eu acho que o Lula é favorito para ganhar a eleição. Isso pode assustar um pouco os investidores. E, a princípio, aparentemente o PT não está disposto a maneirar no discurso econômico para agradar o mercado. Na verdade, tem muita dúvida. Quer dizer, porque o ex-presidente Lula, por um lado, disse que vai acabar com o teto do gasto, vai refazer a reforma trabalhista, está certo. E, por outro lado, ontem ele fez um acendo para o centro, dizendo que não teria nenhum problema de fazer um acordo com o Geraldo Alckmin. Então, acho que esse cenário eleitoral vai ser bastante instável daqui até o final do ano. Mas nós também estamos com um cenário de crescimento fraco para 2022, Marcelo. Nosso cenário é um crescimento de 0,6% do PIB em 2022, com inflação de 5,3%. Mas a gente avalia que o Banco Central vai manter a Selic níveis bastante elevados e só vai começar a reduzir a taxa de juros em 2023. Vai ser exatamente para tentar levar a inflação para a meta em 2023, porque aí em 2022 vai ser difícil. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, como é que você está vendo o cenário internacional? Você acha que... Como é que você está vendo a questão da inflação no mundo? Essa questão da inflação é um problema mundial, não é um problema só brasileiro. A inflação nos Estados Unidos já está em 7% ao ano, está certo. É o nível mais alto em 40 anos. Como é que você está vendo aí a reação do FED a partir de agora, que o FED tem sido relativamente leniente com a aceleração da inflação nos últimos meses. Mas agora parece que o Banco Central americano está começando a mudar de postura. Como é que você está vendo e como é que você vê os efeitos da política monetária do FED sobre a economia brasileira? Zé Márcio, realmente não foi uma surpresa a inflação subir. Eu só acho que os bancos centrais demoraram um pouco a perceber que a inflação não era tão transitória assim. Então, a transitoriedade dela era um pouquinho mais longa, talvez aí de uns dois anos. Mas o excesso de estímulo que foi feito, aí também com esses vários problemas aí nos produtos industriais. E também a questão energética lá fora também é que pesou mais para a inflação mundial subir muito. Então, acho que o Banco Central aqui foi um pouquinho mais rápido em perceber o choque inflacionário por causa do câmbio aqui ter ficado em níveis mais elevados do que a gente esperava. Então, isso meio que contaminou mais a inflação brasileira. E, a princípio, a gente foi um dos primeiros países a reagir à questão inflacionária. E o FED, eu acho que demorou um pouco. Esse FED aí de Aaron Powell, eu acho que um pouquinho mais político do que a gente estava acostumado. E com algum discurso aí mais dovish. Veio dovish aí durante toda... De 2016 para cá, eu estava até agora numa tese de política monetária. Uma moça da Escola de Economia de São Paulo fez uma série de medidas para o que a gente chama de Taylor Rule. Mecanicamente, onde deveria estar a taxa de juros estando nos Estados Unidos como na Europa. Já devia ter subido um pouco antes da Covid. Eu acho que a Covid atrapalhou um pouco o trabalho dos bancos centrais. E aí eles foram não só... Na Covid, acho que a principal ferramenta que foi usada para tentar estimar as economias. Foi de novo lá o aumento dos balanços dos bancos centrais. E pela primeira vez aí se usou maciçamente aí acho que a política fiscal. Acho que desde a época da... Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tem acho que tanto estímulo fiscal nas economias. E agora a gente tem que dar um jeito de como é que vai arrumar esse negócio. Óbvio que primeiro temos que ver se a pandemia vai virar endemia e aí se essa nova onda não... Como que vai ser em termos aí de... Acho que não vai afetar tanto a economia como as anteriores, mas de qualquer maneira ainda há um pouco de preocupação com os efeitos da pandemia. Aparentemente a Omicron é mais contagiosa, mas menos letal. E as ondas, a princípio, tanto no Reino Unido já estão caindo o número de casos. Nos Estados Unidos deve começar a cair em breve e a gente aqui também deve ver ainda algum tempo aí para virar. Mas de qualquer maneira, eu espero que o Fed suba pelo menos umas três vezes o juro durante esse ano e comece a diminuir o balanço. A inflação deve voltar para níveis mais perto do que a gente está acostumado, mas talvez mais em 23. Então, sobre o Banco Central aqui no Brasil, você falou que tem o cenário de juros parados. No meu caso, eu acho que vai no máximo em 12%. Isso faz sentido você pensar que o Banco Central do Brasil vai deixar os juros aí ao redor de 12%, porque fica meio ruim para o Banco Central ficar mexendo muito nos juros aí na antivéspera da eleição. fica parecendo um... Os bancos centrais, em geral, eles não gostam de fazer movimentos nas vésperas aí das eleições. Então, pensando por esse lado, faz sentido aí o Banco Central do Brasil deixar o juro parado aí em 2022. Uma coisa que está me assustando nos Estados Unidos não é tanto a economia. O que está me assustando mais é a política de a gente ter aí os republicanos tomando conta aí das duas casas legislativas nessas eleições aí no meio do ano e a ameaça do Trump voltar em 2024. Eu acho que isso é grave em termos aí de o que pode acontecer com a democracia americana. Na verdade, o presidente Joe Biden está com uma popularidade muito baixa. Quer dizer, o presidente com a menor popularidade nessa altura do mandato. E, quer dizer, como aconteceu lá com o presidente Obama, o presidente Obama teve que governar praticamente uma grande parte do seu mandato com o Partido Republicano como maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu acho que isso é uma probabilidade grande de acontecer novamente esse ano. Quer dizer, isso realmente pode mudar bastante a política americana. Eu acho que esse é um ponto que realmente demanda preocupação. Agora, nós estamos um pouco mais pessimistas em relação à inflação americana, Marcelo. A gente acha que, muito provavelmente, o FED vai ter que aumentar as taxas de juros só cinco, seis vezes ao longo de 2023 para começar a segurar a taxa de inflação. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito apertado. Todos os indicadores estão mostrando um mercado de trabalho extremamente apertado. Está certo? E isso faz com que você possa gerar uma espiral de preços e salários que é difícil de reverter. Então, a gente está um pouquinho mais preocupado com a questão inflacionária nos Estados Unidos. E você tem razão. A questão política nos Estados Unidos certamente vai gerar instabilidade no futuro. Como é que você está vendo a evolução das eleições no Brasil? Como é que vocês estão vendo esse processo? Quer dizer, o presidente Lula, esse presidente Lula é favorito, mas até que ponto você acha que tem aí fatores que podem ainda afetar esse processo ao longo dos próximos meses? Afinal de contas, ainda faltam, sei lá, nove meses para as eleições. É muito tempo. Tem muita coisa que pode acontecer. Está certo? O presidente Bolsonaro tem muitos instrumentos. Aliás, outros candidatos têm muitos instrumentos. Como é que você está vendo essa probabilidade de terceira via e quem que você acha que poderia se despontar ao longo dos próximos meses? Essa é uma pergunta bem complexa. Realmente, o Lula é favorito. Se a gente olha qualquer cenário agora, ele está ali quase na margem de vencer no primeiro turno, se você pensar em termos de votos válidos. E uma outra coisa que eu acho que é importante de a gente olhar, o tão firme é o eleitorado do Bolsonaro. Então, um desses institutos de pesquisa, se não me engano, foi aquele que é sucessor do Ibope, Ipsos, não, Ipespe. Desculpa, Ipespe. Eu reparei um negócio interessante, que na votação do Bolsonaro, tanto no voto espontâneo como no voto estimulado, que o pesquisador fala quais são os candidatos, a intenção de voto do Bolsonaro é 25%. Então, isso mostra que aquele eleitor dele ali é bem convicto. E com esse número aí ao redor, entre 20 e 25, eu acho difícil a gente conseguir uma terceira via passar disso. Então, um ponto que pode ocorrer é lá para agosto, setembro, os anti-Lula verificarem que tem que mudar de cavalo, tem que apostar em outro candidato, porque o Bolsonaro não venceria o Lula no segundo turno. Então, se tiver uma migração de votos, tipo uma espécie de voto útil no primeiro turno, para colocar no segundo o candidato que tenha a condição de bater o Lula, isso acho que é a única chance de a gente ter a terceira via assumindo o posto do Bolsonaro. Mas é difícil. O pessoal da The Rage, o Cris Garma, fez uma pesquisa, acho que em cerca de 220 casos de eleição do segundo turno, só em 7% dos casos, o incumbente não foi para o segundo turno. Então, a chance aí, em termos estatísticos, parece baixa, mas se a gente ver o que aconteceu em 2018, houve esse fenômeno aí de todo mundo, todo mundo não, mas vários candidatos perderem força no final, o próprio Alckmin, que estava ao redor de 10%, ele acabou com 5%, porque metade dos eleitores dele já votou no Bolsonaro aí no primeiro turno. Então, uma chance que a gente pode ter de ser Lula e terceira via no segundo turno é uma mudança tática ali da... Acho que, no caso, é estratégia. É uma estratégia de mudar para... Se ficar claro que o Bolsonaro não tem condição de vencer o Lula no segundo turno. Então, o Moro talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de ser essa terceira via, porque ele é detestado pelo pessoal do Bolsonaro por conta da saída do governo. Então, o Maurício Moura, que faz pesquisa bastante qualitativa sobre a composição dos que apoiam o Bolsonaro, falou que 5% é extrema direito radical, os caras que são contra tudo e contra todos. Uns 10% é pessoal evangélico e o outro de 8% a 10% é o que ele chamou de fronteira agrícola, que seria o pessoal que está ganhando muito dinheiro aí no agribusiness, que tem uma agenda aí meio de questão de armamento e tal, que o Bolsonaro tem afinidade com esse pessoal. E a terceira via tinha que tomar uns 15%, de 10% a 15% do pessoal evangélico e do pessoal aí dessa fronteira agrícola, vamos dizer assim. Porque o 5% extremista, esse aí não acredita em pesquisa, nunca vai fazer esse movimento aí anti-Lula no final. Mas, então, resumindo, eu acho que o Lula é favorito, é difícil, mas não impossível, uma terceira via, conseguir tirar o incumbente aí do segundo turno. Mas quem que você acha que é o candidato mais provável da terceira via para conseguir chegar lá? Se é que vai chegar lá, né? Quer dizer, dada a pequena probabilidade, mas de todos esses candidatos que estão aí no jogo, quem que você acha que poderia ter mais chance de emplacar aí um segundo turno dentre esses candidatos da terceira via? Ah, então, o Ciro eu não acho que é a terceira via, eu acho que ele vai meio que perder substância e talvez nem saia candidato. O Dória, ele é muito paulista, né? Eu acho que ele seria um bom presidente, mas eu acho que ele é ruim de voto, né? Então, nem sei se ele conseguiria se reeleger governador se ele quiser. Mesmo ele tendo feito uma série de coisas positivas, aprovação dentro de São Paulo não é grandes coisas. Então, eu acho ele difícil de emplacar. O Moro tem toda essa questão aí de ser muito... Os extremos não gostam dele, né? O PT, por razões óbvias, e os bolsonaristas acham que ele traiu o presidente. Mas, dado aí o que a gente vê nas pesquisas, ele poderia ser essa terceira via. O que me preocupa, vamos supor que, sei lá, tem uns 10% de chance dele ser eleito. Se ele for eleito, como que ele vai conseguir se compor no Congresso? Então, novamente, a gente pode ter um presidente que não é do ramo político e vai ter dificuldade... Quer dizer, é difícil falar que o Bolsonaro não é do ramo político, mas ele abdicou de fazer coordenação com o Congresso, e ele ficou o tempo todo ali meio que fazendo... Continuando sendo deputado federal lá do grupo de law enforcement, né? líder sindical do law enforcement. Parece que ele passou o governo inteiro só comunicando com essas pessoas. Então, a minha preocupação é se o Moro vai conseguir interlocução no Congresso dado aí os políticos não gostarem dele. Então, de novo, eu acho que ele seria um... É óbvio que ele é muito melhor do que o Bolsonaro. Ele representa algo novo que o Lula não representa, né? Então, eu não tenho assim, aversão a ele, mas a minha preocupação é se ele vai... Como que vai ser de novo aí um antipolítico como presidente? É, quer dizer, eu concordo com você. Eu acho difícil o Moro conseguir emplacar essa vaga aí no segundo turno, né? Quer dizer, ele tem muita resistência à esquerda e à direita, vai ser difícil romper essa resistência. Na verdade, eu tenho dito que, na minha avaliação, o único candidato que tem alguma chance de emplacar um segundo turno com probabilidade muito baixa é o governador João Dória, né? Quer dizer, o governador João Dória tem muitos recursos, ele é governador do maior estado do país, está certo? Agora, tem uma resistência enorme, uma rejeição enorme ao nome do governador João Dória. Quer dizer, na verdade, tem mil razões para ter essa resistência ao governador, mas é surpreendente na minha avaliação. Você tem razão, ele é muito paulista e isso gera rejeição, principalmente no Nordeste, mas, quer dizer, o nível de rejeição do governador Dória é realmente muito impressionante, mesmo dentro de São Paulo. Isso é que é mais surpreendente, né? Quer dizer, o governador João Dória teria que conquistar São Paulo, que é o seu próprio estado. Isso é muito curioso, né? Quer dizer, eu acho que talvez seja a primeira vez numa eleição presidencial que o governador tem que conquistar o seu próprio estado, quer dizer, e a rejeição seja tão grande. Quer dizer, agora, eu acho que, quer dizer, o mais provável é realmente a gente ter um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Apesar do presidente Lula ser favorito nesse momento, você acha que durante a campanha com a discussão sobre os problemas de corrupção que apareceram ao longo dos governos do PT, você acha que isso pode afetar o favoritismo do ex-presidente Lula? Além disso, tem o fato de que o presidente Bolsonaro está criando aí um programa de transferência de renda, mais do que dobrando o valor dos benefícios da transferência, está certo? Isso vai afetar muito os grupos de renda mais baixos, que são os grandes eleitores do presidente Lula. Como é que você acha que vai ser a evolução dessa campanha ao longo dos próximos meses? Olha, um fator que eu não sei se eu estou certo, mas eu não sei se o Bolsonaro vitaminando o Bolsa Família consegue tomar a voto do Lula. O cara lá que recebe o Bolsa Família fala, se esse Bolsonaro está me dando isso, acho que o Lula ainda vai me dar mais do que isso. Então, eu não sei a capacidade de transferência de voto. O Bolsa Família ele é capaz de fazer nas classes que a recebe. E um ponto que alguém me falou que eu acho interessante, isso é muito mais uma agenda dos deputados que apoiam o Bolsonaro, que querem falar que foram eles que aprovaram o Bolsa Família e tal, para não ficarem mal lá na eleição proporcional. Então, e isso é um ponto que eu acho que é importante. E outra questão, eu não sei se a corrupção vai ser um fator que vai tirar voto do Lula. Talvez, o que tira mais voto do Lula pode ser o péssimo governo que a Dilma Rousseff fez, em termos econômicos, a crise de 15 e 16, que acho que não vai... As pessoas não vão acreditar que a culpa foi do Joaquim Levy, que em 2015 ficou alguns meses lá tentando fazer uma proposta mais ortodoxa. Então, esse meio que é o discurso do PT. Um ponto que é intrigante é saber o quanto que o mercado vai estressar com esse discurso heterodoxo da economia. Eu acho que na hora do B para Crê, quando o cara estiver com a caneta, se o Lula realmente for eleito e estiver com a caneta, ele não vai ser tão heterodoxo como está suando a sua assessoria econômica agora, porque os graus de liberdade não são tão grandes assim. E uma questão que eu estava pensando até ontem, na hora que ele apareceu com aquele discurso de não quero agradar a Faria Lima, não é questão de agradar a Faria Lima, você tem que manter os poupadores financiando o Tesouro, porque toda a poupança brasileira é baseada em última instância em títulos públicos. Se esses caras ficarem com medo do governo e querem tirar todo o dinheiro de títulos públicos ou até tirar o dinheiro do país, a porta é muito estreita, vai gerar uma confusão completa. Então, não é questão de agradar a Faria Lima, é questão de não ter movimentos exorbitantes de capitais que fazem com que haja uma volatilidade muito grande dos preços dos ativos e até problemas de estabilidade bancária. eu acho que tem que ser importante a gente enfatizar que o mercado não é um ser em si, ele é um intermediário entre poupadores e devedores, entre credores e devedores. Então, o problema é se todo mundo quiser tirar o dinheiro rapidamente do país no momento que a conversibilidade de moeda é muito maior que já foi no passado. Então, eu acho muito importante a gente enfatizar isso. Na verdade, Marcelo, a pergunta que eu acho que a gente tem que responder e que vai ser o ponto fundamental ao longo do ano é qual é a taxa de juros que os investidores vão demandar para financiar a dívida pública brasileira. Esse é o grande ponto. O Brasil tem uma dívida muito grande, está certo? E o ponto é exatamente esse. Qual é a taxa de juros que os investidores vão demandar para financiar a dívida pública brasileira? Caso contrário, o governo não vai conseguir pagar a dívida. Esse é o ponto fundamental. E o investidor é todo mundo que tem poupança. Então, isso também é claro que tem que ser. Não é uma dúzia de cara da Faria Lima lá que os caras só alocam o dinheiro dos poupadores. Claro. Não, somos todos nós. Quer dizer, todo mundo, de alguma forma, poupa alguma coisa do seu dinheiro na vida, ao longo da vida, guarda esse dinheiro. A maior parte desse dinheiro está guardado em dívida pública brasileira. Aliás, esse é um lado positivo do mercado financeiro brasileiro. O mercado financeiro brasileiro conseguiu trabalhar de tal forma que o investidor no Brasil investe na dívida pública brasileira. Compara com a Argentina, por exemplo, onde o investidor investe em dólar. Está certo? Essa é uma diferença fundamental. Você tem duas razões para o juros no Brasil ser tão alto. Primeiro, os juros das aplicações são altos por causa disso para manter os investidores aqui no Brasil. E tem outro lado que ali é do empréstimo bancário que aí são uma série de coisas, mas não vale a pena discutir agora isso, mas com certeza os juros altos no Brasil fez com que não se erodisse completamente a moeda todos esses anos depois do plano real. É, mas na verdade os juros caíram bastante com a aprovação do teto do gasto lá em 2013. As taxas de juros eram algo próximo em média 20, 20 e pouco por cento ao ano dos títulos do governo, caiu para 6% ao ano com a aprovação do teto do gasto e agora aumentou um pouco exatamente porque o teto do gasto foi aumentado, diminuiu muito a credibilidade do regime fiscal e está aí com taxas de juros próximas a 10, 11% ao ano na média dos títulos públicos é alta para os padrões internacionais mas ainda é muito mais baixo do que a gente tinha lá antes da aprovação do teto do gasto então acho que esse é um ponto importante. Uma discussão Marcelo que tenha começado a aparecer aí quer dizer algumas pessoas estão começando a falar é essa questão da dominância fiscal a minha avaliação é que a gente está longe desse processo mas o que você acha? Você acha que tem alguma alguma chance do Brasil entrar num esquema de dominância fiscal no curto prazo? Acho que no curto prazo acho que não mas só a gente lembrar que a trajetória fiscal não aceita tanto desaforo se não então olha só tangenciando isso um pouco a inflação do Brasil no ano passado foi muito mais um fenômeno internacional do que um fenômeno local a única parte que a gente pode falar que é culpa do governo a inflação ter sido tão alta é que dado o aumento que foi de preço de commodities o real era pra ter apreciado muito mais então eu fiz uma conta de padeira outro dia se o o comodio não tivesse subido tanto o câmbio podia estar até assim vamos supor que o dado que subiu do comodio o câmbio era pra estar abaixo de 5 mais simples e isso não foi pra baixo de 5 por causa da fragilidade fiscal de todas as ameaças ao teto toda essa discussão de orçamento a questão do orçamento secreto isso deu uma manchada na estrutura no arcabouço fiscal brasileiro então o e o arcabouço fiscal brasileiro ainda está relativamente em pé foi um pouco teve alguns furos aí no teto mas a gente vê pelo resultado do ano passado não foi tão ruim assim então eu tenho uma coisa que eu acho engraçada a gente está apanhando muito na inflação a inflação está alta a gente está achando que ela vai cair pela metade desse ano e o fiscal está insuperável a gente acha que o fiscal vai piorar muito então em termos do jogo jogado o fiscal está muito melhor mas a dominância eu acho que até o final do ano a gente vai bem ou mal a gente consegue ainda não ter uma situação grave de dominância fiscal e aí vamos ver o que acontece em 23 como que vai ser o novo regime se você vai ter ruptura ou não se vai ruptura em termos do teto dos gastos se vai mudar muito o comportamento aí do das variáveis fiscais uma tranquilidade que a gente tem nem que o banco central não vai ter grandes mudanças por causa do mandato dos diretores então essa tensão que a gente sempre tinha quando mudava o governo de quem será o novo presidente do banco central esse fator não acontecerá na virada de 22 para 23 mas a gente vai ver o que vai acontecer aí com quem será o ministro da fazenda como que vai ser o novo arranjo como que vai ser a relação com o congresso que congresso que vai ser qual vai ser a força aí do do presidente para para querer mudar muito aí o regime fiscal se o congresso vai 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 aceitar isso então essa é uma série de pontos de interrogações que ainda fica difícil de verificar agora né mas respondendo aí concretamente eu acho que não estamos em dominância fiscal ainda É agora Marcelo você mencionou uma coisa que é super importante Juliana eu já vou parar tá dois minutinhos você mencionou uma coisa super importante que é essa questão do presidente do banco central você acha que o ex-presidente Lula caso seja eleito ele vai aceitar sem discutir um presidente do banco central que ele não nomeou ou você acha que ele vai tentar mudar a regra no congresso assim que ele ele vai tomar posse o que vai fazer a maior diferença do ponto de vista da reação dos mercados é uma questão importante mas isso aí é mudança constitucional né você exige não 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 autonomia do banco central é um projeto não se eu não me engano é uma lei complementar tem que verificar mas tem quase certeza que é uma lei complementar isso é um bom ponto mas de qualquer maneira o regime ficou um pouco mais forte do que era anteriormente né antes era praticamente um decreto-lei do do presidente que instituiu o método para a inflação e vai exigir um pouco de esforço aí de atrapalhar mudar isso né mas com certeza se voltar para essa discussão vai ser um retrocesso então há dois pontos aí que o o que o PT tem falado tem que assustar a gente é mudar o teto e revogar as leis trabalhistas né a reforma trabalhista isso já vai fazer algum estrago se ainda for mexer no banco central é a discussão fica ainda pior ainda né é Marcelo muito obrigado a Joia já está ali dando sinal de que está na hora muito obrigado foi excelente conversa tá certo espero que a gente consiga conversar mais ao longo do ano aí tem muito tempo aí muita discussão muita coisa vai acontecer muita água vai passar embaixo dessa ponte muito obrigado pela sua presença é um prazer enorme te ver aqui obrigada Zé obrigada Marcelo bom este foi o conversa com Zé Márcio ou Marcelo Kfuri coordenador do Centro Macro Brasil da Fundação Getúlio Vargas se você gostou dessa live desse vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal da Genial para receber alertas sobre outros conteúdos como este tá por hoje temos fechamento de mercado 6 horas da tarde a gente te espera por lá um beijo e tchau tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau Obrigado.